Salve, galera! Tá começando mais um Desenterrando, onde a gente dá uma de CSI e vai fundo pra explicar como que os maiores artistas do mundo vieram parar aqui. Hoje é o dia de voltar no tempo e entrar na pegada da Soul Music e ir direto pras cabeças no cara que começou tudo isso aqui no Brasil, o Tim Maia. Tim Maia morreu ontem, aos 55 anos. Com a morte de Tim Maia, a música popular brasileira perde um dos... Aquele que sempre se atrasou, mas que nos deixa sempre mais. Agora no Desenterrando, você vai saber todos os pontos altos da carreira, da sua vida pessoal, dos seus problemas e, é claro, o que fez o Tim Maia chegar até aqui. Cantor, compositor, produtor, empresário e até maestro. Depois dessa, se você ainda tinha alguma dúvida que o Tim Maia foi um dos maiores gênios da música brasileira, já não dá pra duvidar mais. A carreira do Tim teve altos e baixos, ele trabalhou muito, lançou muitos discos e reclamou muito do retorno, o que acabou virando sua marca registrada. Ao todo, entre 1970 e 1997, ele lançou quase 30 discos de estúdio, além de compactos, EPs e álbuns ao vivo. Rock, soul, funk, R&B, pop, disco... Cara, o Tim fez de tudo. Tudo é tudo e nada é nada. Ele ficou conhecido não só como um cantor fora da curva, mas também como um empresário, tanto é que ele deu um jeito de controlar os seus próprios negócios, cara. Ele fundou a gravadora Seroma, que são as siglas iniciais do seu nome, Sebastião Rodrigues Maia, pra lançar os seus trabalhos com a banda Vitória Régia, que depois virou o nome também da sua gravadora. Graças a Deus eu fui pra minha. Eu tenho a minha firma, chama-se Vitória Régia Music, a única que paga os domingos e após 21 horas. A sua vida foi marcada pelos excessos. Muitos shows, muito trabalho, sucesso, drogas, brigas, emoção. Tudo com o Tim era na base do muito, inclusive o seu talento. Mas agora a gente vai voltar aqui no tempo. O carioca Sebastião Rodrigues Maia nasceu em 1942, sendo o caçula de 18 irmãos. Ele começou a sua carreira ainda nos anos 50, tocando batera, violão e cantando na banda da igreja do bairro. Como ele nasceu na Tijuca, o Tim fez amizades logo de cara com uma galera que se tornaria muito influente, como por exemplo o Jorge Benjor e o Erasmo Carlos. Em 1957, quando ele ainda era chamado Tião Maia, ele fundou o The Sputniks, um grupo que contou com o Roberto Carlos também na sua fase inicial ali da carreira. O Sputniks nós fizemos em 1957, após ter terminado o conjunto Os Tijucanos do Ritmo. Os Sputniks eram o Roberto Carlos, eu, Arlene Lívio e Wellington. Era o único que falava inglês, então ele cantava. A gente só fazia o vocal. Nessa época, ele era meio fissurado por aliens. Aliens. Por isso ele deu esse nome pro grupo, já que Sputniks era o nome das primeiras naves espaciais da União Soviética. O Tim já era muito influenciado principalmente pelo rock, que ainda era na época um embrião. E a principal forma de se ouvir as novidades era através da rádio. Com o Sputniks, o Tim queria tocar músicas que já curtia na rádio, como The Long Tall Sally, do Little Richard, por exemplo, que era uma das maiores influências do Tim. Mas reza a lenda, que a banda acabou brigada. E é claro que a gente sabe que o Tim não era lá muito fácil de se lidar, então dá pra imaginar aí o que deve ter rolado. Mas calma que a gente já vai chegar lá, certo? Em 1959, as coisas mudaram, pra melhor e pra pior. Em fevereiro, seu pai faleceu e a vida adulta chegou bem rápido. Mas o que ele fez? Ele viajou. E viajou pra bem longe. Alô, Boque. Alô, Júnior. Au. Desenterrando, né? Grande Tim Maia. Solta o som aí, solta a base. Isso, pra ficar bonito. Pra gente curtir esse monstro, essa referência. É o rei do som. Com apenas 17 anos, Tim foi pros Estados Unidos com a ajuda de alguns padres, mas totalmente contra a vontade da sua mãe. Ele foi pros Estados Unidos com a intenção de estudar cinema e acabou morando lá por 5 anos, conciliando seus trabalhos com a sua grande paixão, a música. Senhora, senhora, por favor. Amigo, amigo, por favor. Desculpa. Tarrytown. O que? Tarrytown. Oh, você quer dizer Tarrytown? Você pode pegar um cap lá. Eu já comecei a ir pro lugar errado. O cara me levou pra um lugar totalmente errado. Eu ia pra Tarrytown, New York. O cara me levou pra Tarrytown, Brooklyn. Nos Estados Unidos, o Tim viu uma nova realidade musical e bebeu direto da fonte que viria a ser a sua marca registrada, a Soul Music. Lá, ele teve acesso a muitos nomes da música negra que acabaram ganhando o coração do Tim. Também é importante falar do grupo The Ideals, que misturava R&B, Soul e Funk. A música é paralelo, né? Tocando, fazendo um conjuntinho aqui, um conjuntinho lá. Gravei um sambinha lá, uma paçanoba, né? New Love. Yes, I love more than I supposed to love, Then I finally realized that she didn't love me. Até que um certo dia, um brasileiro gordinho cruzou ali o caminho dos caras na periferia de Nova York. Sim, era o Tim Maia. Ele tocou com o grupo até o ano seguinte em vários bares e pequenos clubes da cidade. Mesmo sem ter muita grana, a sua paixão era a música que fazia. Mas nem tudo foi só alegria, galera. Nos Estados Unidos, o Tim começou a usar drogas, morou em mais de 10 lugares diferentes e acabou ficando anos sem dar um telefonema sequer pra família. Ele já tava longe de casa há tanto tempo que se esquecia das coisas mais básicas. Tão básicas quanto mandar notícias, deixando a família pensar que ele tinha morrido como indigente. Digamos que o síndico não era um cara muito adepto de seguir a lei. Na terra do tio Sam, ele pulava catracas de trem, pegava lá no supermercado algumas coisas pequenas, enfim, dava seus pulinhos ali por fora da lei e até que em 64 ele foi pego fumando maconha. Infiníssimo! Foi por isso? Tiraram você de lá? Era garoto, naquela época, em 1964. Mas só por causa disso mesmo? Só por causa disso, no fininho, aí dancei. Você não tá mentindo não pra mim, né? Não, foi isso, só isso, mais nada que isso. Você não fez mais nada não. Não, aquelas 500, aquela meia tonelada, eu tava com rabelo lá, lá comigo. Passou seis meses em cana e foi deportado pro Brasil por porte de drogas e furto. Mas os problemas ainda não tinham acabado. Como se não bastasse a confusão feita lá fora, o pai do Soul acabou sendo preso aqui no Brasil também, onde ele passou oito meses atrás das grades. Quando ele saiu, ele tava decidido a mudar e andar na linha. Apesar de pesares, o meu amigo cumpriu sua pena até o final. E cumpriu também a promessa de tentar fazer música onde se podia faturar algum com ela. São Paulo. Aqui tava bombando a jovem guarda e os seus amigos de infância e adolescência, principalmente o Roberto Carlos, tava fazendo muito sucesso. Toda a bagagem sonora que o Tim teve nos Estados Unidos ainda não tinha espaço aqui no Brasil. O seu primeiro sucesso veio em 1968, mas ainda não era pra valer. Ele escreveu a música Não Vou Ficar pro Roberto Carlos gravar. Isso aqui vai explodindo pro teu gogó. Eu entendi, rapaz, mas agora eu preciso de algum balanço, morô? Mas o Tim Maia acabou continuando na sombra. Por isso resolvi agora lhe deixar de fora do meu coração. Com você não dá mais certo E ficar sozinho é minha solução É solução, sim Não tem mais solução Não, não, não Bom, resumindo, o seu recomeço por aqui foi bem difícil. Nessa época, ele morou por um tempo com o cantor Fábio Stella, que fazia um certo sucesso aqui pelo Brasil. Eu vou ficar aqui mesmo até atingir minha condição de bilionário do showbiz. Ele é bem-vindo às minhas nababescas e instalações. Você é meu asco de dion. Só que o Tim tava na pior e ele viu o Fábio com o dinheiro no bolso, saindo com mulheres e ele acabava ficando sozinho, sem grana, sem ninguém. Cara, deve ter sido uma fase bem deprê pra ele. E em um desses momentos depressivos, ele escreveu a música Azul da Cor do Mar, que anos depois se tornou um dos seus maiores clássicos. Em 1969, veio um compacto com a música Primavera. Essa música é linda, aliás. Ali, finalmente, o Tim conseguiu a atenção de gente importante como o produtor Nelson Mota e ninguém mais, ninguém menos do que a Elis Regina. O dueto gravado por Tim e Elis na música These Are The Songs ganhou a atenção da mídia e até hoje é considerada um hino. Então, a Polydor, selo da gravadora Polygram, acelerou o processo da gravação do seu primeiro disco, que foi um sucesso absurdo em 1970. Ele se tornou um ídolo da noite pro dia. O Tim foi aquele cara que dormiu sem ninguém conhecer ele numa sexta-feira e no sábado ele acordou famoso. O álbum trouxe muita coisa nova, tanto é que se manteve como o disco mais vendido do Rio de Janeiro por seis meses seguidos. Como ele se jogava de cabeça em tudo que gostava e queria fazer, ainda nos anos 70, ele se encantou com uma seita que mudaria a sua vida por completo. Em certo momento, já adulto, ele leu um livro chamado Universo em Desencanto, que faz parte de uma seita chamada Cultura Racional. Essa obra e seus ideais mexeram com a cabeça do cantor e compositor. Ele mudou seu visual, cortou o cabelo, a barba e passou a usar apenas roupas brancas. O Tim começou a frequentar os cultos e também deixou de lado todos os seus vícios. Ele não usava mais drogas, não bebia, nem permitia que as pessoas entrassem em sua casa com qualquer roupa de outra cor, tão pouco sapato. O Universo em Desencanto é uma obra com fundamentos de conhecimentos ditadas por um ser chamado Racional Superior, habitante do mundo racional. Basicamente, ele fala sobre o retorno da humanidade ao mundo racional, que é o seu lugar de origem através de discos voadores, assim que cumprissem algumas regras. O Tim ficou tão eufórico com os ensinamentos dessa seita que ele tentou converter o mundo todo, inclusive o James Brown e o John Lennon. Sim, ele mandou cópias desses livros para os dois, tá? Nesse período nasceu o seu filho e segundo o líder da cultura racional, o menino deveria se chamar Robson, Telmo ou Carmelo para ser imunizado do mal. O nome decidido pelo Tim foi Carmelo. Tudo isso foi mais do que suficiente para o cantor mudar o foco da sua vida e da sua música também. O tom provocativo, dançante e emotivo já não era mais o mesmo. A próxima música que nós vamos transar aqui é uma música sobre um livro que eu estou lendo, que eu acho que todos vocês deveriam ler. Chama-se Universo em Desencanto. É sobre imunização racional. Em 75, ele lançou o clássico Racional Vol. 1, totalmente inspirado pela sua nova crença. Como o Tim estava mais saudável, isso acabou refletindo na sua voz, que estava fantástica na época. Desse disco surgiu apenas o grande sucesso popular Imunização Racional, ou para os íntimos Que Beleza. Só que a aceitação do álbum na época não foi das melhores, afinal, a galera não estava ali muito preparada. Para ouvir o Tim Maia praticamente pregando a sua nova religião. Era outro Tim. Mas, mesmo assim, em 76, ele lançou o Racional Vol. 2, a segunda parte do seu trabalho de propagar os seus ensinamentos da cultura racional. Nem é preciso dizer que a aceitação foi ainda pior. Infelizmente, nessa época da sua devoção, o Tim se divorciou e ainda se afastou dos seus amigos. Ele não tinha gravador, ele não tinha mais dinheiro, não vendia disco, porque ninguém queria saber disco do Seita, do Racional. Não fazia show, porque ele só cantava músicas do Racional. E, então, ele começou do zero, praticamente. Da mesma forma que ele entrou para a seita, ele acabou saindo. O cantor descobriu que o pastor da cultura racional estava comprando muitos terrenos com o seu dinheiro, tudo por suas costas. O Tim ficou tão desapontado que rompeu com a sua religião, retomou as atividades do jeito que ele havia começado, com letras inspiradoras, emotivas e sem nenhuma pregação. Esse negócio todinho de UFO, essas religiões, essas seitas, esse negócio todo, é tudo fundo de grana, comércio. Quando terminar o dinheiro, quando voltar o sistema de troca, porque aí não vai ter esse lance de, vamos dizer assim, essas ambições todas, aí vai ficar tudo certo e vai voltar à normalidade, os seres vão se respeitar e tudo mais. Como ele havia perdido totalmente a fé na cultura racional, o Tim retirou os dois álbuns de circulação, que foram totalmente ignorados até o fim da sua vida. Apesar de ambos terem saído de circulação, como o próprio Tim mandou, eles entraram na lista dos 100 melhores álbuns de música brasileira da Rolling Stone, o que tornou os dois álbuns grandes clássicos. Hoje, esses dois discos se tornaram muito raros de se encontrar e são encarados como obras-primas. Na internet, é comum encontrar esses LPs por 250, 400 reais e pá até mais. Inclusive, eu recentemente estava em Portugal, fui lá numa loja de discos, o álbum estava tipo na vitrine e custava, sei lá, 200 euros. Era uma grana, era bizarro assim. Não deu pra comprar, inclusive o orçamento estava curto. Assim como a sua conversão pra cultura racional, a vida do Tim Maia foi cheia de polêmicas e problemas, tanto com as pessoas quanto com a justiça. Um baque muito grande, mas em compensação a gente teve de volta o nosso amigo Tim Maia. Seu talento é inegável, o cara era incrível, mas quando a gente pensa em Tim Maia, já vem na cabeça aquele voizerão e também o seu temperamento explosivo. Você já se envolveu em alguma briga, Tim? Eu briguei, eu briguei muito. Eu briguei desde garoto, né? Principalmente a partir dos anos 80, o seu comportamento ficou totalmente imprevisível. Mesmo sendo muito bem-humorado, ele era o tipo de cara que falava tudo o que queria. Por exemplo, quando ele disse abertamente que ele estava fazendo um show pra Brahma, mas que ele gostava mesmo era de Guaraná Antártica. E o resultado foram 60 shows cancelados pela empresa de cerveja. Mas, de outro lado, virou um garoto de propaganda da marca rival e conseguiu um belo cachê. Dá pra dizer que pode ser um lance de gênio, vai? E durante uma crise da sua carreira, ele estava meio paranoico e pensava que ele poderia ser assaltado a qualquer momento porque alguém estava perseguindo ele. Então, por isso, ele andava sempre armado. Até que certa vez ele acabou atirando em funcionários de uma companhia elétrica no meio da rua sem nenhum motivo. Por conta do seu jeitão de tentar pôr em ordem em tudo e falar tudo o que vinha à cabeça, ele ganhou o apelido de síndico que o Jorge Benjor deu pra ele em uma música chamada W Brasil. O mais irônico é que, muitos anos depois, ele realmente virou o síndico do prédio que ele morava lá na Barra da Tijuca. Eu sou o síndico, realmente. Sou o síndico do Barra Palace, que é aqui na Barra. As tretas do Tim não eram incomuns. Lembra do John Lennon? Então, ele acabou ficando pistola com o gringo e falou que ele era uma besta. E, além disso, disse que o Raul Seixas seria um xerox da burrice dele. Bom, como o Tim falava mal, brigava, xingava e explodia com todo mundo, ninguém levava lá isso muito a sério e logo estava tudo certo. Ele mesmo já voltava atrás, esquecia os maus entendidos e é isso mesmo. Eles tinham uns negócios deles que eles se resolviam, brigavam hoje, daqui a uma semana. Meu pai ligava às 4 horas da manhã. Ô, Erasmo, o negócio é o seguinte, meu irmão, essa remandiola tem que acabar. Porém, se tem alguma coisa que o Tim não ligava muito, era de faltar nos seus shows. Toda a galera lá esperando e, ó, cadê o Tim Maia? O mais engraçado é que isso não atrapalhava a sua carreira e muito pelo contrário. A galera ia para as arenas mesmo sabendo que ele poderia não aparecer depois de 2, 3, 4 horas e nada do Tim. Tim Maia vem, Tim Maia vem sim, vem sim, fica aqueles pagos dobrados. Para você ter ideia, ele quase nem foi a um show que iria acontecer no topo do Pão de Açúcar porque ele tinha medo de altura. Depois de uma hora discutindo, ele concordou em subir deitado no bondinho. E a coragem do sol aparecia a 1 da manhã, minha irmãzinha, deitado no bondinho. Até o Faustão, no programa dele, depois de tomar um bolo do Tim, disse que quem é vivo sempre aparece, com exceção do Tim Maia. Além de simplesmente ser irreverente, outro motivo que levava o cantor a dar os seus furos era o constante abuso de drogas e bebidas. Na real, o Tim nunca nem tentou negar o seu envolvimento com cocaína, maconha e álcool. Para você ter ideia, ele falava que usar essas três drogas antes do show era o seu triatlon. Mas uma das maiores polêmicas envolvendo o Tim foi com seu amigo de adolescência, o cantor, o nosso rei, Roberto Carlos. Em 2014, foi lançado o filme Tim Maia, dirigido por Mauro Lima e baseado na biografia do Nelson Mota. Até hoje, ele é muito comentado pelos fãs, especialmente por uma cena. No momento depois de voltar para o Brasil, sair da cadeia e estar num momento difícil, ele foi procurar a ajuda do Roberto. Após algumas tentativas que não deram certo, o Tim chega no camarim do Roberto Carlos e podemos dizer que ele passa por uma situação não muito legal. Basicamente, ele fica esperando o Roberto no camarim por um tempão e quando ele chega, ele acaba entregando um par de botas que estava sobrando e ainda é humilhado por um dos assessores do rei. Obviamente, a galera ficou meio em choque com a cena, que deu muito o que falar. Muita gente ficou na dúvida do que realmente aconteceu no passado entre os dois cantores, até que o filme foi transmitido pela Rede Globo em formato de minissérie, incluindo alguns depoimentos de artistas, produtores, cantores e coisas do tipo. E exatamente na famigerada cena entre os dois, o que aconteceu? Ela foi retirada e substituída por algumas falas do Nelson Mota e do próprio Roberto. Nesses trechos, eles reforçam o quanto o Tim foi ajudado pelo ídolo da Jovem Guarda nessa fase da sua carreira e pronto, foi lançada a polêmica. Ninguém cantava como o Tim, sabe? Ninguém fazia soo como ele. Ninguém cantava uma música em português como o Tim fazia. O que ele cantou, ele valorizou o que ele cantou. A música era boa. Com ele, ela ficava maravilhosa. Teve gente que acabou ficando do lado do Roberto Carlos, acreditando que essa parte do filme não foi lá muito fiel com a realidade. Porém, outra parte da galera ficou meio em choque ao saber dessa história e o próprio rei se defendeu, dizendo que esse trecho do filme não tinha nada a ver, que ele nunca trataria o Tim dessa forma e tudo mais. Que papo é esse do Tim Maia? Bicho, não sei porquê, entende? Tem muita coisa que eu só fiquei sabendo que aconteceu depois de ver o filme, porque, na verdade, muita coisa eu não via acontecer. Aquele negócio do dinheiro que o secretário julgou, eu nunca soube disso. Porque eu sempre tive o maior respeito pelo Tim, enfim, e não teria admitido que ninguém fizesse aquilo com ele. Pelo menos, eu nunca soube daquilo, fiquei sabendo. O Léo Maia, outro filho do síndico, também deu a sua versão sobre o fato de que, na verdade, eles eram amigos, mas tinham um jeito meio peculiar de conviver, enfim. Não, não, o Roberto e o meu pai, cara, é que tá outra parada assim, eles são amigos de infância, cara. Por exemplo, o Roberto, até o último dia da minha avó, todo Natal ele ligava pra minha casa e desejava Feliz Natal, estivesse aonde estivesse, em qualquer lugar do Brasil. E meu pai e o Roberto disputavam em hit. Por exemplo, um cara dava um porradão lá, meu pai, dava um porradão aqui. E os caras tiveram isso na adolescência, na maturidade, eles disputaram musicalmente agora se fazer mal, se odiar. Não, meu pai sempre respeitou o Roberto. Nos anos 80, eles chegaram a cantar juntos no clássico especial de fim de ano do Roberto Carlos. Até aí, tudo tranquilo. Mas, anos depois, o Tim chegou a dar umas entrevistas sobre o rei de uma forma um tanto sentida. Eu lancei um rapaz que, inclusive, acho que ele vai fazer sucesso. Ele tem todo o jeito de fazer sucesso. O nome dele é... Roberto Carlos. Esse rapaz eu lancei ele. Eu lancei ele quando ele chegou de cachoeira do Tapimirim. Ele não fala mais comigo. Isso que eu acho que é uma pena. Uma amizade de infância, de garoto. E aí, o que você acha que rolou? Rolou treta ou não? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Se teve briga ou não, isso a gente não tem como saber. Agora, o que é fato, é que ele não dava muita atenção para a sua saúde. E a vida acabou cobrando caro. É claro que, com o estilo de vida que ele levava para os problemas de saúde começarem a aparecer, era só uma questão de tempo. No começo dos anos 90, o Tim começou a sofrer com excesso de peso, hipertensão, problemas respiratórios e diabetes. Eu preciso urgentemente parar de comer, cara. Senão eu vou engordar cada vez mais, eu não aguento mais engordar. Eu tenho que parar de comer. O problema é que ele não dava muita bola para isso. Uma vez, o cantor chegou a tentar fazer um regime, porém, não foi muito pra frente e ele chegou a fazer até piada com a história. Ele falou coisas do tipo, cortei a bebida, comida gordurosa e em duas semanas eu cheguei a perder 14 dias. O cara era uma figura, uma piada. O outro é quando ele fez um regime lá para emagrecer, foi para uma clínica e, claro, ele ficou ali, começaram a dar suquinho para ele, papinho. Fugiu com a roupa do corpo, né? E no dia seguinte deu entrevista para o jornal e falou, fiz uma dieta rigorosa, cortei o álcool, o açúcar, as gorduras e em duas semanas perdi 14 dias. Mas em 94 ele ficou em casa por meses com dificuldades para andar por conta das feridas nas pernas e também pela obesidade. O Tim teve infecção urinária e chegou a ficar com os órgãos genitais comprometidos por conta de uma gangrena que estava se espalhando. O Nelson Mota chegou a encontrar o cantor um tempo depois desses problemas e ele contou em detalhes as três operações que tinha feito no saco. Sim, com essas palavras. Eu tive, inclusive, eu brochei, agora eu fiz uma cirurgia, sem querer, no saco. O negócio ficou tão infeccionado. Não é que eu brochei, o bicho nem se manifestou durante uns 10 dias. Nessa conversa o Tim falou que tinha parado de vez com a bebida, com os excessos e que não tinha faltado em mais nenhum show. Com isso, ele perdeu cerca de 30 quilos e segundo o próprio Tim, ele perdeu uns quilinhos para ficar ainda mais sexy. Eu emagreci uns 30 quilos. Emagreceu mesmo? Tá bem? É, tá bem. Tomei soro pra caramba, aí tá melhor. Tomou muito soro? Tomei, também. Bastante soro. Mas por quê? Pra emagrecer? Não, porque eu tive um probleminha aqui no saco, entendeu? Tim chegou a pesar 110 quilos, o que era um número até baixo pra ele, mas mesmo assim, o cara não pareceu se preocupar e logo recuperou o seu peso perdido e voltou tudo normal. O que é que você faz pra ficar tão bonito? Olha bem, eu tomo banho com leite, entendeu? E durmo com o travesseiro de pena. Eu só gosto de tirar a fotografia do meu lado direito, que nem o David Scofield, o David Scofield. Já na casa dos 50 anos, as pessoas iam aos shows e percebiam que o síndico já ficava com falta de ar, não se mexia tanto pelo palco e deixava uma boa parte da responsa dos vocais pros backing vocals. Infelizmente, a galera já parecia saber que a coisa tava um pouco feia, mas na real, o próprio Tim também sabia que a sua saúde não era mais a mesma. Já nos seus últimos anos de vida, o Carioca gastava muito dinheiro. O mundo só vai ficar legal depois que terminar o dinheiro. Porém, que não me falte nenhum enquanto não terminar, entendeu? Levou muitos processos e passou por uma fase difícil com relação a grana. Mas ainda assim, ele seguiu fazendo o que mais curtia, que era cantar. Em quatro anos, Tim chegou a gravar vários discos diferentes, indo da bossa nova à Soul Music. Eu tô lançando três, quatro discos. É? Dois CDzinhos de cada um, que é a Vitória Regia disco. A única que paga os domingos e após 21 horas, sem mania de pobre. Sem mania de pobre, entendeu? É a Vitória Regia, produzida por ti, Maia. Meu Deus do céu, que maravilha. A tua carreira de uns três anos pra cá, quatro, voltou a dar uma decolada legal, uma nova deslanchada, né? É sempre assim. Então é sempre assim. Eles estão sempre dizendo que nós estamos voltando e indo e voltando. Eu tô sempre indo. Eu nunca voltei. E o cara tinha um coração enorme. O próprio Leo Maia, segundo o filho do Tim, ficou acostumado com várias crianças de orfanato em sua casa, que seu pai ajudava como podia. Ou seja, ele acabava convivendo com essas crianças. Era uma coisa normal na família. Agora vamos enxugar mais essa molecada. Toda graça pode deixar, dona graça. Tá bom, meu filho? Ah, e só um parênteses. Lembra de toda a descrença com a vida extraterrestre por conta da cultura racional? Pelo jeito, ele chegou a se interessar novamente pelo assunto anos depois. Como sempre gostava de arriscar coisas diferentes, o síndico se filiou ao PSB em 97, onde seria candidato a senador pelo Rio de Janeiro nas eleições do ano seguinte. Eu sou candidato a senador da República pelo Rio de Janeiro. O meu partido é o PSB. E se você tiver o seu título lá do Rio, eu conto com o seu voto. O mais irônico é que ele tirou o seu título de eleitor somente naquele mesmo ano com 54 anos de idade. 97 também foi o ano do Tim Maia fazer uma viagem nostálgica. Ele foi para os Estados Unidos e fez o mesmo trajeto que ele tinha realizado na sua adolescência de Miami até Nova York. O cantor percorreu várias cidades de limusine, lembrando todas as histórias que viveu naqueles lugares tão importantes para sua vida pessoal e também para sua vida artística. No fim do ano fez um show muito especial. Esse seria uma das suas últimas apresentações e já era nítido que em alguns momentos a sua respiração já estava comprometida. Mas foi em março do ano seguinte, em 1998, que a coisa se complicou de verdade. No dia 8, ele tinha um show marcado no Teatro Municipal de Niterói para apenas 400 pessoas. Ele chamou sua família e seus amigos mais próximos para assistirem ao show que contava com uma orquestra e iria render um disco acústico. Porém, ainda no camarim ele começou a passar mal, mas não contou nada para ninguém, nem mesmo para a família dele que estava lá na plateia. O Tim chegou a subir no palco, começou a cantar a música Não Quero Dinheiro, mas logo nos primeiros versos já era bem visível que algo estava errado. Com um olhar que mistura dor, agonia e até um pouco de medo, ele chega a levantar a mão para o público como se estivesse pedindo uma licença ou desculpa e sai do palco. Os bombeiros prestaram os primeiros socorros do lado do palco e no caminho para o hospital, o Tim Maia chegou a ter uma parada cardíaca que durou 30 segundos. Ele ficou internado, respirando com a ajuda de aparelhos e passou por muitos exames que acabaram mostrando que a sua saúde estava muito debilitada. Nesse período, a assessoria de imprensa do Tim Maia se pronunciou dizendo que ele andava muito estressado com o ritmo de trabalho e só ali foi revelado que ele era diabético. É claro que todo mundo que estava ali torcia pela melhora do síndico, mas, infelizmente, o seu estado era muito crítico e o que todo mundo temia aconteceu. No dia 15 de março, exatamente oito dias depois de ter passado mal no seu show em Niterói, o pai do sou brasileiro faleceu aos 55 anos de idade por conta de uma infecção generalizada. Com a morte de Tim Maia, a música popular brasileira perde um dos artistas mais controvertidos e talentosos dos últimos tempos. Aquele que sempre se atrasou, mas que nos deixa cedo demais. Tim Maia morreu ontem aos 55 anos por causa de uma infecção generalizada. O corpo dele foi velado num teatro em Niterói, no Rio, onde o cantor passou mal há oito dias. O seu corpo foi velado no mesmo teatro da apresentação, onde cerca de 3 mil pessoas, incluindo fãs, amigos e família, foram dar um último adeus. Mesmo embaixo de chuva, as pessoas se reuniram no cemitério e se despediram de diversas maneiras. Teve lágrimas, dança, música e muito, mas muito amor. Assim como foi a sua vida. Parece difícil de acreditar, mas sim. Já se vão 20 anos sem Tim Maia. Ele deixou um legado gigantesco. Muita música, muitas frases de impacto, muitos versos de amor, muita sabedoria e, é claro, muita história. Influenciou muita gente, inclusive o seu próprio filho, o Léo Maia. Me dê motivo, me dê motivo. Pra ir embora, estou vendo a hora de te perder. E o seu sobrinho, o Ed Mota? É, se você não sabia, o Ed Mota é sobrinho sim do Tim Maia, tá? Daí que vem aquele vozeirão e toda aquela musicalidade boa. Com o tempo, as músicas do Tim Maia foram passando de geração pra geração e é comum a gente ouvir o Tim Maia na TV, no barzinho, em festas, no carnaval e por aí vai. Mas é claro que nem tudo são flores. Em 2012, 16 anos após a sua morte, uma mulher chamada Rafaela Soares Campos entrou na justiça alegando que ele era o seu pai. Pra mim, ele é meu pai. Não tem, cantou, é isso, não sei o que, mas pra mim ele é meu pai, Sebastião Rodrigues Maia. Segundo ela, o músico teve relações com sua mãe no final dos anos 70, enquanto ela trabalhava na produção dos seus shows. A família do Tim Maia não ficou nada feliz com isso e alegou que os seus irmãos poderiam oferecer o DNA sem precisar exumar o corpo. Pra quem não sabe, a exumação é basicamente desenterrar a pessoa, que nem a gente tá fazendo aqui, só que de verdade, tá ligado? Nada agradável, muito menos pra família que tem que lidar com essa situação. Mas não rolou, o corpo do cantor teve que ser retirado, o material genético foi colhido e o resultado foi negativo. Eu já tô parecendo um ratinho aqui, né? Mas tudo bem. Mesmo assim, a Rafaela continuou acreditando na história da sua mãe e afirmou que algo poderia ter acontecido, tipo alguma falha, alguma coisa assim. O filho legítimo do cantor, o Carmelo, foi atrás de todos os amigos do seu pai das décadas de 70, 80 e 90. E ninguém sabia nem da Rafaela e muito menos da mãe dessa menina. Tirando isso, a única herança que todos nós podemos colocar as mãos é o seu trabalho fenomenal. Saca só a galera que chegou a trabalhar com o Tim Maia. Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Elis Regina, Rita Lee, Mutantes, Pepeu Gomes, Jorge Benjor, Sandra de Sá, Gal Costa, Lulo Santos e muitos, mas muitos outros. A biografia Vale Tudo, o Som e a Fúria de Tim Maia foi escrita pelo amigo pessoal do cantor, o Nelson Mota, e um dos principais caras a colocar o síndico na mídia lá no começo da sua carreira. Essa obra também rendeu uma peça de teatro chamada Vale Tudo, o Musical, que foi muito elogiada pela crítica. A Ivete Sangalo e o Crioulo lançaram um disco de tributo ao Tim Maia e até fizeram um festival maravilhoso com o nome Viva Tim Maia, que passou por várias cidades brasileiras. Aliás, eu tenho um brother que tocou nessa banda aí. Enfim. Muitos covers foram feitos por artistas de todos os estilos possíveis, afinal, todo mundo gosta de cantar um somzinho do Tim Maia, fala sério. Vários documentários e programas especiais foram feitos ao longo desses anos, como por exemplo o filme Tim Maia de 2014. E agora, no Desenterrando, a gente tem a honra de receber ele, o próprio, eu vou chamar o síndico Tim Maia. Como é que vai, Tim Maia? Alô, Boque, alô, Júnior. Au. Desenterrando, né? Grande Tim Maia. Solta o som aí, solta a base. Isso, pra ficar bonito, pra gente curtir esse monstro, essa referência, é o rei do som. Vou pedir pra você voltar. Vou pedir pra você ficar. Eu te amo, eu te quero bem. Vou pedir pra você gostar. Vou pedir pra você me amar. Eu te amo, eu te adoro, meu amor. A semana inteira, fiquei esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver cantando. Quando a gente ama, não pense em dinheiro, só se quer amar, se quer amar, se quer amar. De jeito maneira, não quero dinheiro, quero amor sincero. Isso é que eu espero, e tô ao mundo inteiro. Não quero dinheiro, eu só quero amar. Espero para ver se você vem. Não te troco nesta vida por ninguém. Porque eu te amo, porque eu te amo. Alô, retorno, mais. Eu te quero bem. Pode aumentar um pouquinho aqui, dá mais voz. Mais voz. Vai lá, Rodrigão. Ao. Acontece que na vida a gente tem, ser feliz por ser amado por alguém. Porque eu te amo, eu te adoro. Meu amor. A semana inteira, fiquei esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver cantando. Quando a gente ama, não pense em dinheiro, só se quer amar, se quer amar, se quer amar. E junto, ó, vou dizer uma coisa aqui, viu? De repente precisa de um dinheiro assim, né? Porque às vezes câncer, né? O dogão do de 1,90, ó, é uma hortileta. Garotinha se câncer, o dinheiro é bom também, então vamos lá. A semana inteira, fiquei esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver cantando. Quando a gente ama, não pense em dinheiro, só se quer amar, se quer amar, se quer amar. Eu vim cantar e vou filosofar, tudo é tudo e nada é nada. Obrigado, Tim Maia.